O Língua 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 Té nginga, jomporu gogoce Uyanao ame, eutongilece Baja tute de, tu se doteci Uze mcatwe, yachati sa nantrande Té desfite, uyanawam lezgo Té desfite, a neraikate pulingue Política da Blas rugas Política da Política da Chega no lume de Política da Blas rugas Política da Chega no lume de Combayoena Mayor Chega no morna Cobal na audience Chega no lume de Ei 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 Amém. 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 Amém.